Tem que acreditar, desde cedo a mãe da gente fala assim Filho, com você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor Aí passados alguns anos eu pensei, como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses Por tudo que aconteceu, duas vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor ou é o pior de uma vez E sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz É necessário sempre acreditar que eu sou eu, é possível Que o céu é o limite e você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família Que a sua família Tratação